Desde sempre eu vi o mundo do meu jeito A impressão minha eu tô sentindo o perfume de uma garota belíssima Filha de um pai mais bonito ainda A minha bengala me leva pra onde eu quiser Se você perguntar pra um cego se ele gostaria de começar a enxergar Pra sua surpresa ele vai dizer que não Porque ele deixaria de ver É difícil acreditar que uma pessoa pode ver e não quer né As mulheres que você diz que são bonitas São bonitas mesmo Descreve essa equipação São cinturinha fina Cinturinha? Sabe que as vezes eu tenho a impressão que todo mundo me engana? Eu quero conhecer seu restaurante Seu marido Vitório, deixa eu te apresentar o Dr. Jansen, amigo do papai Advogado? O oftalmologista Há uma esperança Esperança? De você enxergar Por que isso agora? Quem são vocês? É nóis, cegueto Não tem pra ser, tá? Cegueto, eu vou te ferrar Devagar Agora é ver o que vocês veem Que nota você me daria? Nota? É, depois que você me viu O desafio pro cérebro dele É reaprender a fazer a leitura das imagens O que foi, senhor? Não tá dando certo Vocês Vem, mas talvez não sintam como nós O senhor só vê mesmo quando tá com o olho fechado Vai voltar a ficar certo, senhor? Vocês são o meu mundo Mas não vão mexer nele As pessoas que enxergam Nem sempre veem Mas não vão mexer Vem, mas talvez não faça E aí Após Toda? Point Até Vem Social Essa Kal E aí Obrigado.